Vou fazer a casca da laranja com açúcar. Já está limpa, prontinha. Essa é a laranja conhecida como Bahia, Baiana. Nós vamos agora retirar a casca e depois cortar em pequenos pedaços, bem fininho, em fitinhas e depois colocar na água por uns dois a três dias, trocando esta água para depois levar ao fogo com um pouco de água e açúcar, até ela agrupar o açúcar nestas casquinhas que vai sair desta fruta, destas três laranjas. Este foi o primeiro corte, cortei elas ao meio. Cada laranja foi cortada em quatro partes, cortei ao meio e cada parte do meio foi também repartida, então tenho 12 pedaços e agora a gente vai retirar, vai manter a casca e vai retirar esta parte de dentro dos gomos das laranjas. O processo deste trabalho é muito rápido. Então já cortei e agora já retirei esta parte que pode já ser consumida e esta é que nós vamos transformar as cascas desta laranja, que vamos cortar agora em pequenos pedacinhos. O que seria descarte, agora está para ser transformada em um produto para ser consumido. Nós vamos agora deixar na água, pelo menos por três dias, trocando cada 12 horas, vamos colocar a água agora para cobrir estas cascas e deixar por três dias. Depois vamos levar ao fogo um pouquinho de água e açúcar até ela caramelar, de certa maneira ou melhor açucarar. O açúcar vai agrupar e ela vai ficar em uma condição boa de consumo. O que se descarte vai ser algo muito produtivo, com bastante vitamina que contém na casca da laranja para nós utilizarmos no consumo. Pronto, já cobrei ela de água, já tenho uma quantidade boa de água aqui, para ela ir tirando um pouco desta acidez para concluir este trabalho. Após três dias, trocando a água de 12 em 12 horas, agora estou colocando essas frutas, a casca da laranja baiana, para esquentar junto à água, ferver, está somente a água e a casca da laranja baiana. Agora vai ficar até ferver, para depois adentrarmos com o açúcar. Bom, levantou a fervura já, agora vamos desligar, escorrer toda esta água que está contida junto com estas cascas de laranja. Passei as casquinhas da laranja para a panela maior, para ter facilidade para adicionar o açúcar junto às cascas. Para tanto, vou jogar suco de limão, três limões cravos e também açúcar que vai adicionar para agrupar junto às cascas da laranja. Então, agora vou levar ao fogo e depois lembrar que ela está cristalizada e aí fica pronto para o consumo. A água já está secando com o açúcar e agora não vou poder parar de estar movimentando ela, porque daqui a pouco ela vai cristalizar. esse açúcar que está contido aqui junto com essa água, daqui a pouquinho vai estar cristalizando e aí vai estar pronto essa casca de laranja açucarada. A água já está secando e agora a água já está secando e o açúcar estará cristalizando e convertendo novamente e agrupando essas cascas de laranja baiana. E aqui está o açúcar que vai ser descartado e está sendo reutilizado e aqui está o produto final, aquelas três laranjas baianas, totalmente cristalizada. depois de ter passado três dias trocando a água de 12 em 12 horas e agora quentinha ainda, né, ela já está pronta para o consumo, já está endurecendo, já está ficando num padrão muito bom para o consumo. mas um trabalho finalizado. Chegou o momento de fazermos o teste da casca da laranja baiana, laranja baia açucarada. E aqui está para o consumo, depois de três dias pronto, vamos testar. Ficou ótimo. Um abraço a todos. Tudo de bom.